Olá. É para que ele aprende a competir, eles ajudam a competir, eles ajudam a competir, eles ajudam a competir, eles ajudam a competir. E aí, o que é que é que é que é que é isso? A gente quer que é isso? A gente quer que é isso.